O governo Bolsonaro agora quer articular a legalização do nepotismo. Sabe aquela história de empregar a mãe, a filha, a tia, o papagaio, tudo em cargo comissionado? Pois é, essa prática aí muito corriqueira, infelizmente, na política brasileira, que hoje é crime, né, que hoje é proibido por súmula do Supremo, não por lei, mas por súmula do Supremo. Essa mudança, essa conduta, deve ser legalizada a partir do projeto que tá sendo articulado aí pelo governo Bolsonaro, pela sua aprovação, e não existe nenhum tipo de pudor em se falar sobre legalização do nepotismo. Mas, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, né, que você já dê aquela, me reclamaram que eu não falei de o Guiô da última vez que eu pedi inscrição no canal, então que você coloque a última peça da relíquia do milênio, e que você invoque um mundo da fantasia, pra que você tenha um dragão branco de olhos azuis do mundo da fantasia, soltando todo o seu poder em cima desse botão de inscrição, e aí do sininho pra você receber as notificações. É, e o que mais? E deixar o joinha também, sempre bom. E também se inscrever na Academia MBL, pra você que quer ingressar e fazer um teste de perfil aí de personalidade, e também passar por um curso de formação, já temos aí, estamos causando polêmicas, polêmicas, devido aí ao anúncio, né, de uma das aulas magnas que vai ser ministrada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, a gente fez questão de chamar o FHC justamente pra colaborar com a tese bolsonarista de que todos nós somos financiados pelo Jorge Soros pra implementar o globalismo comunista aqui junto com o FHC. Então o FHC vai tá lá, é, nosso ex-presidente, que privatizou muito mais do que Bolsonaro, e mesmo não sendo um liberal, mesmo não sendo conservador, mesmo não sendo de direita, estará lá pra dar uma aula magna aí sobre política. Muito bem. Legalização do nepotismo. Olha, a retaliação, né, em relação à minha conduta na PEC da imunidade é tamanha, mas tamanha, que não só, né, querem me impedir de aprovar qualquer projeto ou qualquer relatório nesse segundo bienio de mandato, como também os que eu aprovei, eles querem voltar atrás, fazer o esforço de aprovar novos relatórios e novas leis pra revogar aquilo que eu consegui aprovar no meu mandato, né, nos dois primeiros anos de mandato. Por quê? Vocês devem se lembrar, vocês que acompanham o mandato, que nos dois primeiros anos, no primeiro ano de mandato, eu consegui aprovar um relatório que criminalizava o nepotismo, né, justamente um projeto de lei do deputado Roberto de Lucena, né, muito bom projeto, por sinal, que vedava, né, colocava em lei, hoje é só uma súmula do Supremo, né, só entre aspas, né, que tem força de lei, mas é uma súmula do Supremo que proíbe o nepotismo, mas você não tem, né, uma lei que especifique, né, essa conduta de nepotismo, e justamente esse é o objetivo do projeto de lei do deputado Roberto de Lucena. Eu fui o relator, o que é o relator? Relator é aquele que dá a redação final do texto da lei, então o autor do projeto, ele dá uma ideia, o relator desenvolve aquela ideia, ele marca audiências públicas, ele convence os outros colegas a aprovar aquele projeto, ele escuta técnicos, né, pra pensar na melhor técnica legislativa, escuta especialistas em políticas públicas, enfim, esse trabalho eu fiz, né, de relatoria do projeto de lei, né, que criminaliza o nepotismo e incluí chefias de missões diplomáticas, né, pra que, por exemplo, um presidente não possa nomear o próprio filho de embaixador, que isso é um nepotismo claramente, né, isso é claramente um pensamento patrimonialista, né, pra você que já leu Raízes do Brasil, o que há de mais antigo e mais podre no Brasil, que é o patrimonialismo, é você confundir aquilo que é público com o que é privado, né, ou seja, você tá na presidência da república, você acha que o governo é seu, ou, melhor, que você é o governo, né, e não que você está exercendo um poder em nome da população, não, você acha que o poder é seu, e se o poder é seu, você faz o que você quiser com ele. Basicamente, essa definição de patrimonialismo, então, eu incluí chefias de missões diplomáticas e também cargos políticos. É muito comum você ter prefeito nomeando parente, esposa, filho, papagaio, pra ser secretário, pra ser assessor, né, é muito comum isso, e pra cargo político, né, pra esse secretariado, ou, no caso, presidente da república, pro ministério, pela esplanada dos ministérios, por exemplo, Bolsonaro poderia indicar um filho ou a mãe pra qualquer ministério, ministério da economia, ministério da saúde, ministério da educação, porque cargos políticos não estão incluídos na súmula do Supremo que veda o nepotismo. Então, eu incluí esses cargos pra que os prefeitos não possam mais nomear parentes pra secretarias, os governadores não possam mais nomear parentes pra secretarias, o presidente da república não possa mais nomear parentes pro seu ministeriado. Muito bem, eu aprovei esse relatório, e agora o governo se esforça pra dentro de um projeto que vai rever a lei de improbidade administrativa, né, improbidade administrativa, é todo o ato, hoje, que a lei define como improbidade administrativa, aliás, um forte abraço pro meu professor de direito administrativo e direito administrativo sancionador, querido Antônio Machado, um grande professor, um mestre mesmo, sou muito grato a tudo que ele me ensinou sobre direito administrativo, tive aula de direito administrativo sancionador com ele, e ele me ensinou, e me ensinou muito bem, se ele ensinou mal, mentira, se eu falar alguma besteira, não foi porque ele ensinou mal, foi porque eu fui um mau aluno mesmo. Mas, a lei de improbidade basicamente define, né, como violação aos princípios do direito administrativo, os princípios da administração pública, né, todo o ato que atente contra esses princípios, né, e são os princípios da publicidade, da eficiência, da moralidade, atos que atentem contra esses princípios. Veja só, e aqui não é um debate que é preto no branco, né, não é um debate simples. Eu sou a favor da gente definir critérios objetivos pra lei de improbidade. Porque o que que acontece hoje? Como a lei é muito ampla, né, ou seja, comete improbidade administrativa, e pode pegar a cadeia, não é crime, improbidade não é crime, improbidade tem pena de prisão, né, mas ainda é no âmbito cível, né, como por exemplo, fala, mas qual que é a diferença aqui, de uma coisa que é crime, de uma coisa que não é crime, né. Crime é uma conduta que possui a penalidade mais grave que o nosso ordenamento jurídico oferece. Um crime é uma conduta que a sociedade repudia tanto que não cabe outra alternativa se não privar a liberdade daquele sujeito, ou privar aquele sujeito de alguns direitos. Eu bater o meu carro contra... Se eu bater o meu carro, sem querer, né, no carro de uma pessoa na rua, eu não tô cometendo um crime, mas é uma conduta, claro, que é proibida, é ilícita. Aí eu causar, né, sem querer, um dano a um bem. Se eu causar querendo, já é crime. Mas se eu causar sem querer, né, um dano a um bem alheio, é uma conduta ilícita, e eu vou precisar o quê? Ressarcir e indenizar, né, aquela pessoa. Mas, eu não vou ser preso, eu não vou sofrer nenhuma punição do Estado. Eu preciso ressarcir aquela pessoa que sofreu o dano. No crime, a conduta é considerada grave o suficiente pro Estado me punir com a penalidade máxima, né, do nosso ordenamento jurídico, que é prisão. No caso de outros países, morte. Bom, eu ia falar tortura, mas tortura é só em regimes ditatoriais, né, que você tem esses regimes de mutilação e tal, só em regimes mesmo autoritários que você tem, né, em regra aqui nas democracias liberais ocidentais, o que você tem como pena máxima ou é morte, morte geralmente sem sofrimento, sem dor, né, injeção letal e tal, ou prisão perpétua, ou ainda, como no Brasil, proibição de prisão perpétua e proibição, caso, salvo, né, caso de, e proibição de pena de morte, salvo caso de guerra, né, que aí pode, pena de morte no Brasil, tem pena de morte, né, se a gente tiver em guerra. Então, a lei de improbidade, ela prevê uma pena, assim, de prisão, mas não é crime. E qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, ela é uma lei muito aberta pra ser um crime. O crime tem que ser uma conduta muito específica, muito bem definida em lei, pra que toda a sociedade saiba que se cometer aquele ato, ela vai ser punida. O problema da lei de improbidade é que ela é muito ampla, então, qualquer coisa que um administrador faça pode ser considerado improbidade, né, não tô dizendo que todo mundo que recebeu ação de improbidade foi injusta a ação, não, não é isso que eu tô dizendo. Eu estou dizendo que a lei é ampla o suficiente para que, hoje, pra vocês terem uma noção, os prefeitos do estado de São Paulo, eles têm um consórcio, todos os prefeitos tiram, ou a maior parte deles, tiram um pedaço do salário deles pra fazer uma vaquinha, pra ter um fundo pra pagar a ação de improbidade, de tão comum que é você ter a ação de improbidade. E, muitas vezes, o sujeito responde àquela ação e não é condenado, porque o Ministério Público utiliza a amplitude dessa lei pra entrar com a ação por qualquer coisa. E esse é um problema. A gente precisa fazer com que a lei de improbidade tenha critérios mais objetivos. E eu sou a favor disso. Agora, o que eu sou contra é tomar carona na reforma de lei de improbidade pra legalizar o que hoje é crime, como é o caso do nepotismo. E veja o que disse, veja o que disse, veja o que disse o líder do governo Bolsonaro. O líder do governo Bolsonaro disse, pra entrevista, sendo entrevistado pelo Jornal do Estado de São Paulo. O poder público poderia estar mais bem servido, eventualmente, com um parente qualificado do que com um não parente desqualificado. Ele continua, só porque a pessoa é parente, então é pior que o outro. O cara não pode ser onerado por ser parente. se a pessoa está no cargo para o qual tem qualificação profissional, é formada e pode desempenhar bem, qual é o problema? É muito melhor um parente qualificado do que um não parente desqualificado. Mesmo porque na administração pública, você não tem pessoas qualificadas pra contratar que não sejam da sua família. Dos 200 milhões de brasileiros, você só vai encontrar uma pessoa qualificada na sua família, é óbvio. Pra mim é maravilhoso, por quê? Porque eu tenho três irmãs, pouquíssimas pessoas hoje em dia, a minha geração, tem tudo isso de irmão. Eu tenho uma irmã engenheira de telecomunicações, tenho uma irmã de artista plástica, tenho uma irmã administradora de franquias. Vou botar as três irmãs lá no gabinete. Aliás, pensando bem, não é uma boa ideia não, porque eu já apanhei já durante a minha infância, já durante as irmãs mais velhas, e já era escravo dela, tinha que obedecer. Se eu passar lá pro gabinete, eu ia ficar capaz de eu perder o mandato pras minhas três irmãs. Mas enfim, veja o argumento do sujeito, veja se este é um argumento que se preste. É melhor um parente qualificado do que um não parente desqualificado. Tá na categoria de coisas que nem erradas estão, pra tá errado, isso precisa melhorar muito. Como isso é o retrato do patrimonialismo, de você achar que a coisa pública é privada, é sua, e você pode fazer o que bem entender com ela, ou seja, o meu gabinete deputado não é um gabinete que tá lá pra representar a vontade popular ou do segmento da sociedade que me elegeu. Não, é um gabinete que tá lá pra me servir. Se ele tá lá pra me servir, eu ponho parente. Pô, minha tia, pô, minha mãe. Eu ponho, ponho, ponho. Por quê? Porque é melhor um parente qualificado do que um não parente desqualificado. Você que não é meu parente, você não é qualificado. Ele não disse isso, que todos os não parentes são desqualificados. Mas o fato de você argumentar que você precisa recorrer a um parente pra encontrar uma pessoa qualificada, infere-se, logicamente, não foi isso exatamente o que ele disse, mas infere-se, logicamente, que você não consegue no mercado inteiro encontrar uma pessoa que não... Tá aí, ó, pra você que pediu, né, pra você, gado bolsonarista, meus queridos bisões, pra vocês que pediram aí, hum, ia, vocês que pediram aí, panararararararam, pá, 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 vocês que estão aí rodopiando mais do que Beyblade junto com Antônio Fagundes se transformando em ouro, que falaram que agora vai sair as reformas, né, agora vão usar o capital político ali do Lira, presidente, meu, presidente, pra fazer reforma, vai ter reforma demais, privatização, vixe, vai privatizar, é tudo. Primeiro, primeira bala, primeiro tiro de capital político foi pra PEC da impunidade. O segundo, agora vai ser pra legalizar o nepotismo. Ó que maravilha, que alegria, alegria de viver. Vou botar, a minha família é uma família grande, hein? Você tem primos, tem o tio, vixe, tem o sobrinho, ah lá, Vinicião, você não tava me pedindo um Playstation 5? Agora você, Vinícius, meu querido sobrinho, vai poder comprar o Playstation com seu próprio salário que eu vou te botar lá no P3. Ai, meu Deus do céu. Eu tô rindo porque a fase de depressão já passou, já tô na aceitação, já é isso, é isso que a gente vai viver nos próximos dois anos. E eu vou fazer o quê? Fazer requerimento de votação artigo por artigo, requerimento de retirada de pauta, de adiamento de votação, de adiamento de discussão por 5, 4, 3, 2 sessões, requerimento de quebra de interstício pro requerimento de votação nominal. Vou aproveitar, fazer o open bar de regimento interno da Câmara dos Deputados, claro, pra dar aquela obstruída gostosa. Quem quiser aprovar o nepotismo, vai ter que já levar a pantufinha lá, o colchãozinho lá pro plenário que vai madrugar. Vai madrugar porque eu vou estar lá no open bar de regimento, vai ter Constituição Federal a noite toda, meu amigo, beleza? Um abraço, não vou questionar nada. tchau, tchau, tchau.